Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento Paulinho Acessórios, você conhece, você confia. IATA Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes. Vaguinho Animal Boa tarde galera, certaneja, ao vivo aqui da SPO Fernandobres 2019 Estamos começando o programa mais animais do Brasil E você é meu convidado de honra, é claro Aqui vai ter os melhores competidores, os melhores animais, os melhores narradores E o melhor programa de entretenimento, certaneja, aqui no SBT Vem nomes da Equilíbrio Pet, a melhor loja pet de virigui em toda a região Top eventos, decorações, camarada de rodeio e tantos outros aí de Bilac, de São Paulo, para todo o Brasil Então galera, e vai ter, é claro, o Sonho Animal Mais uma contemplada do Sonho Animal, você vai acompanhar só aqui Oito segundos, é o limite É uma das maiores festas do peão do Brasil, o SPO Fernandobres 2019 E ao lado dos maiores comentaristas do mundo, The World Tanto no rodeio em todos, rodeio em cavalos, essa fera, o nosso grande amigo Isner Ribeiro Comenda pra nós, SPO Fernandobres 2019, comenda pra nós Olha, esse é um rodeio que a gente tem sempre uma expectativa muito grande E na região aqui, ele é uma referência Esse rodeio aqui sofreu várias transformações Hoje tem um dos recintos mais bonitos Então a gente tem a obrigação de fazer um rodeio muito bom aqui E esse ano não deixamos a desejar Fizemos um sensacional rodeio de todos, a final é agora, vocês vão ver Uma torama selecionada Teve cowboy que veio dos Estados Unidos, conseguiu pegar a vaga aqui O Alan conseguiu, então acho que a gente seguiu a cartilha Os deuses do rodeio, eu tava contente, não bagunçaram o meu rodeio, ficou bom E a gente tá muito contente, você vê, esse público aqui, todo ano ele vem Eu tenho certeza que são as mesmas pessoas que se programam pra vir assistir a final Isso é muito gratificante, você vê que hoje é mais família Hoje é um povo de um pouco mais idade, entendeu? O pessoal da balada tá tudo em ressaca hoje Então, a gente tá fazendo um rodeio hoje pro nosso público, isso é bom demais Hoje o show literalmente é a grande final do rodeio E tá em casa cheia, demonstrando que o povo de Fernandópolis ama o rodeio, Luciano Exatamente, primeiramente parabéns mais uma vez Gente, olha que bancada lotada Eu até tava comentando com o Adriano Belic, que é o nosso diretor de rodeio Tô feliz em ver um domingo Geralmente as pessoas falam que o rodeio não leva público aqui, esse diferencial tá sendo provado O rodeio bom, bem feito, de uma forma categórica, traz público sim Uma noite de domingo, olha que o domingo já tá fugindo da tradição de muitas festas Mas as grandes festas com qualidade de rodeio ainda mantém essa tradição Então, tô feliz demais Daqui a pouquinho nós vamos ter a grande final Primeiramente vão ser duas semifinais 10 e 10 de cada modalidade 5 e 5 de cada modalidade Hoje nós temos uma ação pra VCC Que é a ação dos voluntários contra o câncer Todo ano já virou tradição também As pessoas contam Os dependentes dessa entidade contam com essa colaboração que a Expo Fernandópolis dá Então, tá tudo programado, o povo veio E eu tenho plena certeza que vai ser maravilhoso E vamos fechar a festa com chave de ouro Precioso Vai com a coca aqui na Expo Fernandópolis Comandando uma das grandes finais do rodeio do nosso país Ele sai do mato, o boi velho Ele e toda essa equipe Adelino O nosso amigo, aquele dos melhores DJs Aquele louco na cabeça Vem ele, o Humberto Jr Um dos destaques da Arena do Brasil Tivemos com você, Valentim Gentil Seja Cal Tribu, seja Barretão Expo Fernandópolis, graças a Deus, Humberto Você ganhou seu espaço E hoje, literalmente, os maiores rodeios do Brasil Fazem questão de contratar seu serviço Olha, Vaguinho, obrigado pelas suas palavras É uma honra receber você, toda a tua equipe Que leva as emoções também dos melhores rodeios do Brasil Pra telinha aí do SBT E é uma honra, sou muito grato a Deus A todos os parceiros, a todo mundo que acredita no meu trabalho E posso dizer que sou abençoado Tem grandes parceiros aí na estrada Mas a gente, graças a Deus, trabalhando aí nas maiores e melhores festas do Brasil Você, Adelina, é psicopata Opa, é a equipe cortando o trecho aí, né? E vamos que vamos A grande final da Espo Fernandópolis Destacando os grandes salvavidas do rodeio brasileiro Na Espo Fernandópolis 2019 Três feras que eu e você temos que tirar o chapéu Aqui, meu lado direito Calando Tatimbal Jairo Aproveita esse espaço que vocês têm aqui no SBT Pra que as comissões continuem não só contratando vocês Mas o principal Valorizando o trabalho de vocês financeiramente, obviamente E também, é claro, condições de trabalho pra vocês Que, literalmente, vocês são os anjos dos competidores Dentro dessas arenas do Brasil É verdade, a gente faz o que pode aí, né? Se eu rodeio aqui mesmo faz 20 anos que eu trabalho aqui A gente dá o melhor de cada um, né? Bom, gente, todas as comissões que assistem a gente Não só contratam as feras Mas dê valor no salvavidas Porque você tem seres humanos Que literalmente arriscam a vida pra salvar os competidores Todos são essas feras aqui 8 segundos no limite Direto no SBT Salamão, bacana trazer a família hoje Finalizando a Espo Fernandópolis Onde o maior show vai ser a grande final do rodeio E você tá aqui hoje prestigiando a família E o rodeio, é claro Com certeza É muito importante, né? Trazer as crianças pra ver aqui o rodeio, né? Porque principalmente ela que gosta muito Eu também, que já fui peão também E agora tem que é só prestigiar, né? Tá na veia, então É, até que não pode perder a essência, né? Eu gosto muito do rodeio E é isso aí Tá de parabéns a cidade Galera, não sai daí não, tá? Antes do intervalo Vamos falar do grupo O Botimetal, uma das maiores empresas de Bilac e do Brasil e da América Latina Espremedor de sucre, ralador de queijo, ralador de milho Moedor de café, máquina nova agora pra fazer massa de macarrão É a Botini, desde 1956 Uma das maiores empresas do Brasil e da América Latina Para o seu Oscar, o seu Osmar Meu amigo Fernão, Ana Carolina Aproveita o Victor Bottini Então quando for comprar um produto do Bottini É um produto de assina embaixo Assina o site da Bottini.com.br Onde a gente indica pra que, meu amigo Beno? Para o grande amigo Longuin da Fastfort Uma das maiores empresas reservatórias de caixas de aço do Brasil É o Longuin da Patrona Célia Porque em toda a família Fastfort, reservatórias de caixas de aço Até 5 milhões de litros Vamos embora para o rápido intervalo E a gente volta aqui Tirando a Expo Fernandópolis 2019 E já já Alô galera, alô papai e mamãe Programa Vaguinho Animal O melhor programa do Brasil e do mundo Vaguinho Animal Aqui sim faz a diferença Alô galera, aqui quem fala é o locutor de rodeios Luciano de Oliveira Tô aqui com o Vaguinho Animal Olha, nós vamos para um rápido intervalo E o programa Vaguinho Animal volta já já Segura aí Vaguinho Animal A Bottini está desde 1956 fazendo história Projeta, desenvolve, monta, comercializa e presta assistência técnica de todos os seus produtos Mantendo sempre o foco no respeito e na satisfação de seus clientes Conheça nossos produtos em grupobotini.com.br Botini Mudando sua vida para melhor Localizado no centro de Aracatuba O Aracatuba Plaza Hotel Oferece acomodações climatizadas Wi-Fi e estacionamento gratuitos Suítes modernas com TV a cabo Cofre e frigobar Sala para eventos corporativos e sociais E um buffet de café da manhã Que irá surpreendê-lo Aracatuba Plaza Hotel Avaliado como o melhor custo-benefício em Aracatuba Os pede-se conosco Vaguinho Animal Pula cavalo, pula boi, pula cavalo, pula égua, pula burro, pula mula Vem em mim Porque a audiência está pulando Alto Feito você, não pula, pula Deus abençoe vocês Lembrando que segunda-feira agora foi inauguração Da nova sede do SBT São José do Rio Preto Parabéns ao Sr. João Destro, o Hermes São Destros São os donos aqui do SBT Parabéns ao nosso diretor-geral, o Coronel Barreto Todos que se empenharam Departamento de Marques de Olifantes Produção, Engenharia Todo mundo, parabéns SBT, São José do Rio Preto Crescendo, feito o fermento E quem está nos assistindo agora É o Marcolino Home Center Você que vai gastar Você quer trocar seus móveis Você já viu Já fez uma visita no Marcolino Home Center Em Birigui Uma das maiores empresas do estado de São Paulo Entrega a região do Presidente Prudente Alessacuba São José do Rio Preto Tudo que se empenharia em cama Jogo de medos pra sala Sofás maravilhosos O Marcolino tem os melhores preços do Brasil Facilita pra você no cartão É até 10 risos Olha o empresário O Marcolino Home Center De Birigui, São Paulo Pra todo o nosso Brasil E é claro Aquele abraço especial Ao Presidente Ademir Um dos homens mais sabedores do Brasil Do mundo No ramo de óleo diesel Em comércio de óleo diesel Entrega de óleo diesel As 40 marcas do mundo Viltros, óleo de Birigande Fale com toda a família Vendedora da Ata Diesel A número 1 do mercado Um abraço ao Presidente Ademir Patrôs Hilda Netinha Ana Laura Netinha Davi Matheus Essa é a número 1 do mercado É Ata Diesel Essa é a The Best Há 20 anos no mercado Conquistando a confiança E atendendo as melhores empresas A Ata Diesel Conta com uma equipe Altamente treinada E capacitada para lhe atender Com uma representação Em todo o Brasil Na Ata Diesel Além do comércio de diesel Atende você na parte de óleo Filtros e lubrificantes Para todas as marcas E modelos de motores a diesel Gasolina e álcool A Ata Diesel Vai até você Seja na área rural Ou na cidade Basta ligar E conferir os melhores preços E qualidade Ata Diesel A maior revendedora de óleo O Brasil do Brasil Continuando aqui na Arena Da Expo Fernandópolis 2019 Um abraço Antônio Sabadini Ele que foi garçom da equipe Camarote Cristal Fernandópolis 2019 Deus abençoe você Meu amigo Antônio Sabadini E toda a sua família Lembrando a todos Que nesse final de semana Agora Vem aí de 6 a 8 de junho Um dos maiores rodeios Mais esperados De toda a nossa região O Valparaíso Rodeio Show Guilherme Santiago Matheus e Cauã Um senhor de um rodeio Os melhores animais Os melhores competidores Um abração ao prefeito Lúcio Secretário da Cultura Porque prepara-se gente Valparaíso Rodeio Show Está de volta E a equipe Vagueira e Mal Vai estar aí com uma mega participação Gravando tudo Só que no SBT Na nossa frente É só você Vambora 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 A prima porteira Para o banheiro de Anépolis Nunca siga Nunca siga A banheiro da Vila Ele bateu a porteira A 5 na frente O campeão e o baguei Dozinho Verde A prima porteira Para ele A polícia Carvalho, representante da Cidade de Vossos, 30 símbolos para você, abriu a porquêra no giramudo, 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 agora eu não deixo o Milão, e a pinhece. Abriu a porquêra começou, abriu a porquêra, o jogo interessante do Lota Munhoz, abriu a porquêra para o Maranhão do Madrid, uma apresentação, abriu a porquêra, o jogo interessante do Lota Munhoz. Armin, animal. O chamba do limite, o Carvalhoz, representante do Lota Munhoz, abriu a porquêra para ele, no Aston Nauta, é do Terço de Irlanda, é do Cássio Carvalho, que está gostando para que a torrebra ele pode colar. Simplesmente demais, quem gostou do bate-balo, é estranho aí! O que é ser pior em Touro pra você? E principalmente, o que significa pra você esse título da SPOR Fernandopo 2019? Já que é uma das melhores SPOR do Brasil. Primeiramente, boa noite a todos. Só até agradecer a Deus por ganhar um dos maiores rodeios em Touro do Brasil, Fernandopo. Estou muito feliz de ganhar um dos melhores rodeios do Brasil. Só tenho que agradecer a comissão aqui, que faz um grande rodeio aqui em Fernandopo. O time da SAE, que é o time de campeões, que leva a bandeira da SAE pra todo o Brasil. Estou muito feliz de ganhar esse título aqui. Estou muito feliz de ganhar um dos melhores parceiras... A CIDADE NO BRASIL 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 Para quem vai esse título e o que representa esse título para você, Expo Fernandópolis 2019, já que é uma das maiores Expo do Brasil? Primeiramente eu, Jesus Cristo, meu Senhor e meu Deus, eu quero agradecer a minha esposa, que sempre me apoiando, o cara da seleção brasileira curtiana, que está dando essa oportunidade para mim, e para todo mundo está presente, com a comissão organizadora, para todo mundo está presente. Galera, está bom demais, é só no Guilherme onde nos acompanha, semifinal e final da Expo Fernandópolis 2019, e é claro, e quem está nos acompanhando é toda a família da Ambrosa, retífica em motores, motores a diesel, motores a gasolina, motores álcool, motores flex, motores nacionais importados, maquinária agrícola, agora com a Ambrosa, o grande empresário Fernando, retífica em motores, no alto do bairro Jussara, paralelo à Rua do Pinhala da Satuba, é a Ambrosa, retífica de motores, essa disparadamente uma das melhores do nosso Brasil. Vamos embora para o rápido intervalo, a gente volta aqui na tela do SBT, é, já já, porque aqui galera, o sistema é animal. Alô galera, aqui é o Humberto Júnior, locutor de rodeio, estou aqui com meu amigo Vaguinha Animal, o programa vai para o intervalo e volta já. Vaguinha Animal Paulinho Acessórios Paulinho Acessórios, peças e acessórios para caminhões Pensou em caminhões? Pensou em Paulinho Acessórios, são mais de 14 mil itens Também conta com posto de ensaio cronotacógrafo Paulinho Acessórios Paulinho Acessórios, você conhece, você confia Em Votuporanga, Monte Aprazível e Iturama 17-3421-1237 A força A coragem A determinação Ultimate Fighter Blues Ultimate Fighter Blues O novo lançamento Sumetown O quadro que surpreendeu famílias do nosso interior está de volta Sonho Animal, nova temporada, a sua casa do jeito que sempre sonhou Responda nos endereços abaixo, qual é o cômodo que você quer reformar E boa sorte Sonho Animal Oferecimento TECOL, construindo seu sonho E Supermercados Rondon Qualidade e preço bom Amiga, aqui no Supermercados Rondon dá pra fazer a festa Eu já vou garantir tudo pro nosso almoço especial, hein? Final de semana chegou cheio de ofertas, tudo de bom Confira Arroz Grão Nobre 9,49 Azeite Belo Porto 15,99 Molho Tarantela 98 centavos Maionese Helmas, cobre duas e pague 4,26 em cada Ponta de peito sem osso 12,98 Ficanha inteira 26,98 No Rondon, seu final de semana fica tudo de bom Galera, estamos de volta com o Senhor Jesus batendo a sua porta Depois do seu credo e religião, aceite o Senhor Jesus Comune com o Senhor e Salvador da sua vida, da sua casa e da sua família Porque assim diz a palavra de Deus Eu e minha casa serviremos ao Senhor Deus abençoe vocês Obrigado pelo carinho da audiência aqui na tela do SPT Tem novidades por aí Marrascar, Marrascar Vem chegando novidade Porque agora, gente Chegou a hora do sonho animal Você que está nos escrevendo Continue nos escrevendo Sua carta, seu e-mail Conta a sua história E endereço corretamente Nome, número da rua Bairro, SEB, cidade E pode ter certeza que o Senhor Animal vai bater na sua porta Através do programa Vague Animal 8 segundos no limite Através do SPT E é claro, uma das maiores construtoras do Brasil É a T-Call Construtora Que vem realizando vários sonhos de várias famílias E é a T-Call Um abraço a seu Aurélio, seu Valdir Ao Júnior, Júnior e toda a família da T-Call Tem feito um trabalho maravilhoso Na hora de você investir no imóvel Procure pelos empreendimentos da T-Call Construtora Na Santa Tumba, Virigu Presidente, Prudente Três de Aguas Campo Grande, Mato Grosso do Sul Supermercados Rondon Muita qualidade e preço bom Três lojas Jussara, Cobraque Ipanema Ainda para a quarta loja A maior loja de todas No bairro Rio do Mandarino Supermercado Rondon Qualidade e preço bom Supermercado da família brasileira E Apolo Engenharia Elétrica e Energia Photovoltaic O Depresário Frans Quer reduzir em até 95% A conta da sua energia Na sua casa, escritório, empresa, usina Na área rural Claro que o empresário Frans Ele vai desenvolver o projeto Que certamente vai diminuir 95% a conta de luz Da sua empresa Na Apolo Engenharia Elétrica e Energia Photovoltaic E a nossa mais nova Conteprada quem é? Quem é? É a Ana Luísa Era a sua filha O bom humilde Como todo brasileiro é Merecedora E ser a nossa mais nova contemplada Ana Luísa Abre as portas Você chegou Você ganhou Você acreditou O sonho animal Sonho animal Oferecimento Polo Engenharia Elétrica e Photovoltaica Gerando Economia TECOL Construindo o seu sonho E supermercados Rondon Qualidade e preço bom Nós estamos aqui hoje No bairro Etempe Na querida Aracatuba E vamos conhecer A mais nova contemplada Ana Luísa Santos Ela é diarista Tem duas filhas Vocês vão conhecer A história dela E qual é O sonho animal dela E junto comigo Você que está nos assistindo agora Através do SBT Vai viver Mais essa emoção Mais esse grande sonho Anime Venham junto comigo Quero falar com a Ana Luísa É você? Ana Luísa Prazer Eu sou o Vaguinha Tudo bem com você? Tudo bem? Festa surpresa O que foi? Podemos entrar? Você convida a nossa para entrar? A convidou e você Então vem E você Vamos entrar A minha ficou meio abobada Eu fiquei te percebendo Dá licença Bom, então conta pra mim agora E pra todos os telespectadores Do sonho animal do SBT O que você escreveu No seu e-mail De onde surgiu Esse sonho Esse sonho animal Que hoje Pelo jeito Vai se realizar Ai, amei Ai, eu escrevi Que eu queria um Porque sim Porque eu tenho uma moça E nós Dormimos nós três Aqui no quarto Eu tenho outra menina Pequenininha Que está no projeto E eu acho que o lugar Que é nós Descanso Eu falei Ah, vou tentar, né Mas escrevi sempre Falei Ah, acho que não Nunca ganhei nada Nem nibigo Aí está vendo Entre milhares Centenas de cartas E-mails Deus presenteou você Amém Amém Presidente Prudente Três Lagoas Campo Grande Mato Grosso do Sul Que realmente Não só tem realizado Vários sonhos animal Mas também tem colocado Um material de primeira É a qualidade Da TECOL Eu vou falar da TECOL Construtora? Já Agora você vai ver Não só falar Você vai ver o trabalho Deles E o que eles vão fazer Vamos chamar então Seu Valdir aqui? Vamos Bom, quero convidar aqui Nosso amigo Seu Valdir Nosso diretor Junto em nome do seu horário Do Júnior Engenheiro E toda a família Da TECOL Construtora Porque junto comigo Com o Sonho Animal USBT A TECOL Engenharia Tecnologia Construtora Chegou aqui Na casa da Ana Para realizar mais um Mega de um sonho Seu Valdir Faz favor Seu Valdir Seu Valdir Aqui Satisfação Seu Valdir Meu sonho Fica canhada não E aproveita Aproveita Fica toda hora não Ai, meu sonho É ter um quarto Assim, mas Ai, assim Tem um Para mim Poder descansar Chegar do serviço A minha filha Poder fazer A tarefa delas Sabe? Poder ter deitado Descansar Sabe? Ai É Um descanso Digno De um ser humano Que nem você Que é a diarista Que trabalha bastante Principalmente Dá um pouco mais De conforto para que os filhos Também cresçam Com estudo Que você acabou de falar Que é muito importante Para que seja alguém amanhã É isso que você deseja O sonho dela Literalmente é de milhões E milhões de brasileiros E para realmente A sorte dela Quem bate a porta dela É a TECOL Construtora É, vamos Atendê-la Vamos Ajeitar no seu quarto Vamos pintá-lo Tirar essas infiltrações Pintar a janela Talvez Vamos ver se precisa trocar a porta Vamos colocar um piso novo aqui Colocar uma luminária E vamos ver se tem algum vazamento no telhado Vamos deixar o seu quarto bem agradável E confortável para o seu descanso Junto com a sua família Bom gente, estão junto aqui Com essa pessoa maravilhosa Que representa eu Representa você Pessoas que batalham Pessoas batalhadoras Por isso que a TECOL Tanto se empenha A TECOL Tanto trabalha E mais uma vez Vai estar aqui Realizando mais um sonho animal Por isso que eu sempre falo Para todos vocês Valorizar sempre Os nossos parceiros Porque é deles Que vêm E se realizam sonhos Como a dona Luísa Aqui No programa do Vague Animal 8 segundos É hora de me ajudar a aula pessoal Até daqui um mês Até daqui um mês Tchau, tchau Sonho Animal Oferecimento Polo Engenharia elétrica E fotovoltaica Gerando economia TECOL Construindo seu sonho E supermercados Rondon Qualidade Preço bom Quem está feliz? É a grande empresária Presidenta Dóris Da Sul Metal Hoje aqui em Fernando O ganhador Vai levar a Vivera Sul Metal Para sua casa Merecedor, né? Está lá a empresária Dóris De Pirapozinho São Paulo Para todo o nosso Brasil Com o filho Rogério E toda a família Sul Metal Viveras Compre original Nas sete de imitações Viveras é Sul Metal A venda das maiores lojas cal De todo o nosso Brasil Viveras UFV Ultimate E faz debut Sul Metal Pimela Bom galera Estamos terminando o nosso programa Deus abençoe vocês Obrigado pelo carinho Em nome do Senhor Jesus Mais um programa Abençoado pelo nosso Deus E com certeza Abençoado pelo nosso Deus Sábado que vem Porque Quando Deus manda Deus abençoa Ninguém atrapalha Um beijo A todas as crianças De todo o nosso Brasil Continua respeitando o papai E a mamãe E não conversa com o estranho Viu galerinha Fiquem até que a pouco Com ela A Maísa Esse fenômeno E depois vem o nosso amigo Raul Gil Criança do meu Brasil Bye bye Vaguinha Animal 8 segundos é o limite Oferecimento Paulinho Acessórios Você conhece Você confia Iata Diesel Comércio de óleo Filtros e lubrificantes